Estou vendo aqui, pessoal, no grupo aqui, um vídeo, as pessoas querem visualização, né? Estão colocando aqui, ó, e tem um monte de gente, ah, eu vou testar, vou testar, ai meu Deus do céu! Para colocar aquele líquido, que é realmente para desentupir a cabeça de impressão, mas para misturar com a tinta sublimática, cara. Para com isso, pessoal! Quer saber mais? Vem aqui com o Tchutchu! Muito bem, pessoal! Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão, e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou mostrar uma bomba que está acontecendo na internet, porque o que vale hoje é o quê? Visualização. Conteúdo, não. Conteúdo é o que eu mostro aqui para vocês, que hoje é raro, né? Tá certo? E aí, o que acontece? Nos grupos, os famosos grupos de sublimação aí, não tem jeito, pessoal. Até mesmo um blogzinho que o cara criou lá, e acaba, o que acontece? O cara faz um vídeo no YouTube, só para ter visualização. Eu acho que o cara fica rindo. Os trouxas vão fazer isso, eu quero que todo mundo se ferre mesmo, não sei o quê. O cara deve pensar isso, não é possível. Porque simplesmente é feito um vídeo, tá certo? Orientando você pegar o líquido, que é de limpeza realmente, de cabeça de impressão, mas colocar um pouco, misturar com a tinta sublimática. falando que jamais com a tinta dele vai acontecer de entupir a cabeça de impressão. Rapaz, isso aí vai dar uma lambança. Então, eu não sei se realmente vale tudo por visualização, pessoal. E também não sei o que acontece na cabeça dessas pessoas. E o mais engraçado é que eu conheço a pessoa, cara. E aí, o que acontece? O cara chama no WhatsApp, o cara chama em box, chama no Instagram, para tirar um monte de dúvida, e a gente acaba ajudando, só que agora, tô fora. Já pediu ajuda para o titio Alex Falcão, lá na feira, na Fespa, que vai ocorrer agora, novamente. E aí, o que acontece? Esse tipo de pessoa, agora, não quero mais contato. Assim como tem um vídeo que eu fiz de demitir clientes, eu vou demitir essas pessoas e vou começar a banir aqui do nosso WhatsApp. Dar um bloco lá, bem gostoso. Porque não é possível, cara. A gente faz de tudo aqui para gerar um bom conteúdo para vocês. Será que vocês não percebem que a pessoa que está fazendo isso deve estar zoando com a sua cara? Ou, sei lá, como eu disse, vou fazer um videozinho aqui para ganhar visualização, e pior que tem um monte de visualização que eu não consigo acreditar nisso. E as pessoas lá nos comentários acabam acreditando, falam, ah, eu vou fazer o teste, vou fazer o teste. Cara, vale a pena você fazer esse teste? Acabar com a sua impressora? Você tem noção do que vai acontecer com a sua impressora? com a sua ferramenta de trabalho? Pense nisso sempre. Então, se vocês visualizarem uma bomba dessa, pessoal, não tente fazer teste nenhum. Tá certo? Essa é a dica que eu dou aqui para vocês. Não sei para quantas pessoas vai estar atingindo esse vídeo aqui, mas não entra nessas bombas não, pessoal. Tá certo? Procura saber quem é a pessoa, se ela realmente posta vídeos direto, pelo menos uma vez por semana, se ela tem autoridade no assunto, se é formada, ou se é qualquer pessoa que está ali para zombar da sua cara e você não sabe. Tá certo? Porque na hora que der problema na impressora, você fazendo essas gambiarras, você não deve reclamar para nós aqui da comunidade web, nos comentários, chamar no WhatsApp, ou para qualquer outro influenciador, colega nosso, que também sofre com isso. tá certo? Falou, Alex, olha só o que está acontecendo. Olha o tanto de mensagem aqui que o cara... Aconteceu os problemas, porque foi fazer essa bomba aí, e agora está pedindo ajuda para resolver. Eu falei, viu, fala para ele lá, pedi ajuda para o cara lá. Ah, mas o cara simplesmente bloqueou a gente no WhatsApp, não quer ajudar, fez o vídeo lá, sumiu. Pois é, ele disse que com a tinta dele fazendo isso não ia entupir, né? Viu a merda que deu? Bom também, estou adorando isso, pessoal. Por quê? E aí você vai sentir no bolso, e aí vai comprar uma outra tinta de referência no mercado, tá certo? Não ficar fazendo essas gambiarras. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixa o curtir. Se você conhece mais uma bomba que está inventando aí, coloca aqui nos comentários que eu vou falar sobre isso, tá certo? E de 18 a 21 de março ocorre a maior feira de sublimação da América Latina, gente! Não vejo a hora de chegar esse dia para que a gente possa interagir lá na ilha da sublimação. vem aí a FESPA Brasil. Acesse aqui, ó, fespabrasil.com.br e faça a sua inscrição porque a entrada é gratuita. E não se esqueça, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!